Eu quero encontrar outro lugar pra renascer, recomeçar. Então preciso aprender a ter que me virar sem você, senão vou pirar. Sei que dessa vez é pra valer aquele amor que era só. Só meu hoje está solto no ar, à espera de outro alguém encontrar o que vou fazer. Então me ensine a viver, me dê um caminho, me mostra como seguir sem você. Então me ensine a viver, me dê um caminho, me mostra como seguir sem você. Se o teu coração não tem volta, melhor eu me acostumar sem você. Eu sei, vai ser bem complicado. Se eu não consigo nem adormecer, se você não está do meu lado. Se eu não consigo nem adormecer, se você não está do meu lado. Que era só meu hoje está solto no ar, à espera de outro alguém encontrar o que vou fazer. Então me ensine a viver, me dê um caminho, me mostra como seguir sem você. Se o teu coração não tem volta, então me ensine a viver, me dê um caminho, me mostra como seguir sem você. Se o teu coração não tem volta, se o teu coração não tem volta. Se o teu coração não tem volta. Se o teu coração não tem volta, se o teu coração não tem volta. Amém.